Sem contato com a polícia e bombeiros. Desde as 9 horas da manhã aconteceu esse problema lá no sistema do Centro Integrado de Operações da Secretaria de Segurança Estadual e a população não está conseguindo acionar a polícia militar nem o corpo de bombeiros. Mas se você tem o aplicativo SOS Cidadão e precisa da polícia militar, é possível acionar a PM e também o corpo de bombeiros. Nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública e a gente ainda está aguardando essa resposta. Portanto, um serviço importante. Aquele número 190 que todo mundo conhece, todo mundo tem para pedir socorro, não está funcionando. Também o número do corpo de bombeiros, que é 192, mas tem ainda o aplicativo SOS Cidadão que está funcionando e você pode procurar também o número da delegacia mais próxima aí da sua casa, caso seja necessário. E aí as polícias se comunicam. Mais de 7 mil boletins de ocorrências foram registrados nesse ano através da delegacia online. Então, uma outra importante notícia. O serviço já funciona há alguns anos e consegue agilizar o atendimento, como mostra aí a repórter Vanessa Braz. O endereço é simples e fácil de localizar. Basta ter internet e buscar pela delegaciaonline.pb.gov.br. É clicar e pronto. Em poucos minutos é possível registrar um boletim de ocorrência, sem precisar se deslocar até uma delegacia física. Pelo que você está me explicando, eu acredito que é mais fácil, né? Você resolve ir em casa mesmo, sem precisar de sentar na rua, você está aí na delegacia, ficar aí no balcão da delegacia esperando fazer uma ocorrência. O tempo que você vai perder para ir na delegacia, né? Enquanto lá não aplicar, você consegue mais rápido, né? O serviço atende ocorrências de acidentes de trânsito sem vítima, extravio ou perda de documentos e furto simples. E esse serviço não é novo no Estado. Há pelo menos 11 anos é que a delegacia online está em funcionamento através da internet. Só este ano já foram registradas mais de 7 mil ocorrências. Mas um outro serviço foi disponibilizado para a população e que ainda está sendo pouco utilizado. É o registro de pessoas desaparecidas. Até o momento, apenas 3 registros de pessoas desaparecidas foram feitos na delegacia online. No ano passado, as delegacias físicas registraram 185 casos de desaparecimento de pessoas. 184 foram localizadas. Com o registro na delegacia online, o processo se torna menos burocrático e menos demorado. A plataforma da delegacia online é justamente para dispensar que a pessoa vá até uma delegacia física, né? Mas ela vai registrar a ocorrência e o boletim de ocorrência é o documento que vai dar início à investigação. Assim que essa ocorrência for validada pelo setor responsável, ela é encaminhada para a delegacia responsável da investigação. E aí sim a delegacia vai entrar em contato com essa pessoa, provavelmente vai intimá-la, mas já vai começar a investigação, já se iniciou a investigação. Olha, eu falei ontem aqui, mas não custa nada reforçar, até mesmo porque a notícia é boa, é que nesse 15 de agosto, né?